E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você tá aí em confinamento na sua casa, na sua família, né? Pois é, a Jujubinha tá ali do lado, já já ela aparece. A gente tentou trocentas vezes que ela aparecesse nesse vídeo, mas não conseguimos, né, Lu? Gente, olha só, momento de sacrifício, momento de renascimento. Todo sacrifício e renascimento, nada melhor do que esse dia de hoje, Páscoa, né, que significa ressurreição. Independentemente se você aí do outro lado da telinha é cristão ou não, nós somos, a família Ortiz é cristã, a gente quer deixar essa mensagem pra você. Lembre-se também, eu sou um profissional de marketing, o marketing coloca alguns adjetivos como Páscoa, dia do coelhinho, do ovo, é Natal, dia do Papai Noel, mas não é, é dia de Cristo. E, gente, aprenda nesse momento, renasça nesse momento. Esses barulhinhos que vocês estão ouvindo é a Jujubinha que já vem aqui aparecer, eu acho, né? Gente, aprenda com o seu ontem, mas para de focar só no ontem, vamos recriar o dia de amanhã. Creia, olha, ela tá chegando. Creia, a gente... Creia que a gente vai sair muito mais forte de tudo isso, não é amor? A gente tá passando aqui pra te desejar uma Páscoa abençoada. Páscoa é ressurreição, é renascimento, não é amor? Feliz Páscoa pra todos vocês, que Jesus renove a paz, né? O amor e a esperança dentro dos corações de vocês, principalmente nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Feliz Páscoa, gente! Muita bênção pra vocês! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!